Eu falei que eu ia beijar, ele saiu da frente, ele fez uma oração e pediu um sinal. Liga a televisão e eu falo. E foi bom, foi ótimo. Não, tudo teve seu tempo, né? É isso, tudo teve seu tempo. E durou quanto tempo a RedeTV? Cinco anos. Só acabou, o Mariana Godoy em entrevista só acabou por causa da pandemia. Não dava mais pra trazer o convidado no estúdio. Ah, vai demorar. Aí, vai fazer o jornal enquanto não dá pra fazer seu programa. Por isso que ele falava, o Franz Vasseck dizia, você é refém do seu talento. Porque aí vai fazer o jornal, vai fazer o jornal, fica no jornal, né? Claro, claro. Mariana, entrando um pouquinho de novo na sua vida particular. Tem uma história que apareceu, todo mundo conta. Você casou com um padre? Eu casei com um padre. Como é que é essa história? Faz 20 anos que eu casei com um padre. E agora é que é engraçado, porque a gente sempre foi muito discreto, porque é o pedido da igreja, né? Pra que a gente tenha muita descrição. Você casou com um padre ou com um ex-padre? Não, eu casei com um padre. Com um padre. Até porque acho que nem existe ex-padre, né? Uma vez que você recebeu o sacramento, o sacramento continua. Mas ele, depois que a gente estava junto, alguns anos depois, não demorou muito. Mas a gente se casou em 2004, eu acho que em 2008 ou 2006. Em 2008 saiu a dispensa dele pelo Vaticano. Aí vem uma carta em latim. Em latim, tá meu bem? É um pergaminho. Escrito com caneta, com tinta nanquim. Dizendo que ele tá liberado dos serviços e que ele volta ao estado laical. Que ele já tá liberado pra casar. Como é que se começa um flerte com um padre? Ele era amigo de um grande amigo meu, do Gabriel. Ele não era um padre da... Ele não tava à frente de nenhuma paróquia. Não era como o nosso amigo Luiz Baronto, que tá na Catedral da Sé. Não. Ele era com o padre Marcelo. É, ele era mais ou menos um... É, mais ou menos como o Marcelo. Mas se bem que o Marcelo reza a missa pras pessoas. Não, ele rezava só dentro da comunidade dele. Ele é salesiano. Então era uma coisa mais de cuidar da editora salesiana, das escolas. Os salesianos têm muitos colégios, né? São os padres que trabalham com educação. É, o Mercedes estudaram em salesiano. E ele tinha um programa numa TV católica. E esse meu amigo também. E eles estavam um dia nesse programa. Um tava no programa do outro. E eu liguei pra um amigo meu. E esse meu amigo falou, ah, é a Mariana. E aí o Dalsides disse, ah, eu cheguei da Itália. Ele tinha acabado de voltar. Ele estudou em Roma. Tinha acabado de voltar. Tinha acabado de voltar, não. Ele já tava há algum tempo no Brasil. Mas ele comprou uma televisão. Ele tinha acabado de comprar uma televisão pro quarto dele. E acordava muito cedo. Ligou a televisão, assistiu ao programa. E ele, um outro padre bem... Já sênior, assim, 90 e tantos anos. Falaram, ah, olha essa jornalista. Eu devo ter feito algum comentário. Ah, ela tem valores. Foi o que ele me falou. Tá bom. Aí ele pegou o telefone do meu amigo pra me dizer isso. Olha, você tem valores. Você é uma menina. Você é uma pessoa que tem um coração muito bom. E aí eu falei, nossa, mas... É meio cansativo, né? Uma pessoa que venham falar com você pelo que viram, né? Eu gostaria que ele me falasse isso. Pode falar, mas de me conhecer de verdade. Eu falei assim, mas padre, quem vê cara não vê coração. Ele, não, não. Você não me assusta, não. Eu sei do que eu tô falando. Você tem um bom coração. Falei, até tenho, mas conheço bem pra falar. Aí convidei ele pra ir em casa. Que eu tava ligando pra esse meu amigo pra falar pra ele vir ao jantar em casa. Que ele tinha um evento ali perto. E... Eu morava sozinha. Morava sozinha. Eu e meu filho pequeno. Conclusão. Ele foi e meu amigo não foi. Meu amigo ia abrir um evento e sair. Aí pediram pro meu amigo fechar o evento. Então ele ia ter que ficar até o final do evento e ele não pôde ir. E a gente ficou conversando. E a gente se deu muito bem. E a gente tem muitas coisas em comum. As coisas que são importantes a gente tem em comum. A gente ficou muito amigo durante mais de um ano. Um ano e meio. Até um dia que despertou. E a hora que despertou. Tá aquela confusão inicial. Aquele medo. Aquele negócio. Mas a gente conversou sobre isso. Ele falou, não, eu não posso. Falei, beleza. Só pra saber. Então vai a tua vida. E eu... Mas aí nós dois já estávamos assim muito... Muito apaixonados mesmo. E era uma coisa que eu achava que ia mais acontecer, né? Porque ele com 36, 37, eu com 35. Já não dá mais pra ser... Não é uma coisa estranha. Por exemplo, você beijar um padre. Não, mas eu não beijei o padre. Eu falei que eu ia beijar. Ele saiu da frente e foi embora. Então eu não beijei. Você tentou, mas não conseguiu. Ele fugiu. É, não. Não é que eu tentei. Eu falei. Eu falei, tá me dando uma vontade, assim, de... Porque eu nunca tinha pensado nele. Eu nunca tinha pensado nele desse jeito. Sim. Você que tomou a iniciativa. Eu que falei. Primeiro fui eu que falei. Eu vou te beijar. Ele falou, não, mas eu não posso. Eu falei, então, você vai ter que sair da frente. E aí foi engraçado, porque depois a gente conversou sobre isso. Ele falou que não podia. Eu falei, ok, eu entendo. Então tá. Porque eu vou te ajudar. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou sempre ser muito sincera com todo mundo que convive comigo. Falando tudo. O que você gosta, o que você não gosta. Mas falando a verdade. E eu vou te ajudar. Se você disser, eu não quero tal coisa. Eu vou te ajudar a alcançar aquele objetivo. Então se você disser, eu não quero ficar com você. Pode ficar tranquilo. Porque eu vou te ajudar a alcançar o seu objetivo. Então eu falei, beleza. Pra mim, problema nenhum. Mas a gente já tava muito envolvido mesmo. Assim, a gente tinha uma conexão. Que com beijo ou sem beijo. Aquilo ali já era inquebrável. E aí ele foi viajar. Passou quatro meses fora. Ele tinha uns trabalhos pra fazer. Itália, França, Espanha, Portugal. Não foi pra fugir de você. Mas olha que interessante. Ele fez... Nesses quatro meses, a gente nem se falou. Ele escreveu um diário sobre tudo que ele sentiu durante esse tempo separado. Porque ele realmente achava que uma paixão podia ir embora rápido, né? Com a distância, uma paixão esvanece. Mas ele fez uma oração. Quando tava chegando já perto da hora de voltar pro Brasil. Ele fez uma oração e pediu um sinal. Assim, falando com Jesus mesmo. Senhor, me dá um sinal. Porque não tinha passado a vontade de ficar perto, né? Me dá um sinal. Aí ele entra num shopping lá. Uma praça de alimentação de um shopping em Portugal. Acho que ele já tava em Lisboa. O dono do lugar liga a televisão e eu falo. Boa tarde. Por que boa tarde? Porque naquele dia tinha nascido a Elisa. A filha da Sandra Neyberg. E eu fui fazer o jornal hoje no lugar da Sandra. No período da licença maternidade. Então, se a Sandra não é casada com o Palha. Se ela não engravida. Se a Elisa não nasce naquele dia. Se não liga a TV lá. E se ele não vai comer num lugar que tem globo internacional. E o cara liga a televisão. E eu falo. Boa tarde. Nada disso teria acontecido. Ele encarou aquilo como um sinal mesmo. E quando ele chegou? Ele me ligou. Leu pra mim o diário. A gente passou umas quatro horas ao telefone. Ele leu o diário. E quando eu disse pra ele. Me traz esse diário, Eli. Já joguei no Tejo. Lançou. Um grande gesto de amor, né? Leu um diário lindo. Palavras maravilhosas. Jogou no Tejo. Então tá lá no fundo do Tejo. A nossa história de amor. E a gente tá há 20 anos junto. A gente não falava muito. Porque não é pra falar, né? Não é pra ter tanta publicidade. Não é pra estimular. Mas 20 anos depois já passou o hype, né? Mas é tão legal isso. Vocês têm filhos? A gente tem um filho. Mas o Heitor tinha uns quatro anos. Quando a gente se casou, tinha uns cinco anos. Os quatro quando conheceu. É o biológico? Não. Biológico não. Mas é filho dele. A ponto de esquecer completamente que tem esse pequeno detalhe, sabe? Foi pedir autorização pra fazer uma viagem pra Austrália e falou assim, Ah, eu preciso do documento, não sei o que, do meu pai. E eu bem quieta. Ele pegou do Dow e eu pensando assim, Ah, e desses australianos se ficarem lembrando de coisas assim inadequadas agora. E o que ele faz? Porque ele se preparou pra ser um padre. Enfim, a vida da pessoa é toda canalizada. Como é que ele conseguiu? Quando ele saiu da igreja, o primeiro emprego dele foi na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Depois da Secretaria de Educação, ele foi trabalhar. Ele ficou muito pouco tempo. Não esquentou nem uma cadeira lá. Porque o que ele queria era trabalhar dando aulas ou trabalhando como professor. Ele também é formado em comunicação. Aí ele foi pra TV Cultura. Trabalhou um tempão na cultura com Cícero, que trabalhava no departamento de marketing. Foi maravilhoso. A cultura deu uma oxigenada assim. O Dow tava precisando voltar pro ambiente da televisão, porque afinal ele fazia um programa na TV Católica. Daí ele foi dar aula na São Judas, na PUC, na USP. Ele deu aula... Ele fazia um curso pra terceira idade na PUC, mas ele deu aulas na São Judas pro pessoal da comunicação. Sempre eleito o melhor professor, porque ele realmente é muito bom. E um dia ele foi num programa numa rádio e disse assim, olha, essa rádio tem um horário pra um programa. Eu gostaria de tentar. Falou, eu falei, ué, então vamos, né? Ele, não, mas tem que comprar o horário da rádio. Falei, amor, vamos investir seis meses. Se você não conseguir um patrocinador em seis meses, aí você desiste. Mas você também não dá pra começar um negócio já patrocinado, porque ninguém sabe como é que você vai levar, né? Então, vamos investir. Vamos separar seis meses de patrocínio nosso. A gente investe e você faz esse programa. Bom, no primeiro mês ele já conseguiu patrocínio, o programa dele já virou um super sucesso. E aquilo que ele fazia no programa se transformou num livro, porque ele fazia um programa muito parecido com o que ele fazia anteriormente, que tinha a ver com o trabalho dele como padre, que era de orientação. de conversar com as pessoas, de ouvir as histórias e de aconselhar. Aquilo virou um livro. O livro foi parar nas mãos do Monteiro Neto, da Rede Vida. Monteiro Neto chamou o Dal pra fazer um programa de 20 minutos na Rede Vida. Hoje, meu marido tá com seis horas no ar na Rede Vida. Que coisa, amor. Então, ele tem um programa das 11h à meio-dia, das 4h às 5h da tarde, da meia-noite às 2h, e o programa da meia-noite às 2h reprisa das 3h às 5h da madrugada. Que coisa maravilhosa. É isso. Muito legal. Já faz 10 anos. E agora, Flávia, ele tá também com uma ferramenta muito bacana, e é uma coisa muito nova, e que ainda vai explodir, e que eu convido todo mundo pra conhecer, porque é sensacional, que é esse trabalho de aconselhamento, aconselhamento de amizade, de conversa, de orientação espiritual, feito por chat robot. É a inteligência artificial do Dalcides. Chama Fale com Dal. E é pelo WhatsApp. Nossa. Então, você pegou, ele tem quatro grandes empresas de tecnologia que desenvolveram esse chat robot específico para a orientação espiritual. Claro que é baseado nos ensinamentos bíblicos, na Bíblia cristã, e nas palavras do Dal. Assim, na filosofia de vida do Dalcides. Obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.